Vamos em frente agora, falar um pouquinho sobre os materiais e ferramentas que você precisa ter pra manusear o feltro, né Pri? Isso, isso mesmo. Pra se trabalhar com feltro, gente, eu não vou indicar pra vocês marca nenhuma, tá? Eu vou passar pra vocês aqui as ferramentas num geral, num contexto geral, que nós, artesãs, utilizamos pra trabalhar, tá? Mas não é necessário agora, você que tá iniciando, comprar tudo isso de uma só vez, tá bom? Vai comprando aos poucos, eu só vou querer apresentar pra vocês as melhores ferramentas que vai ajudar a vocês a trabalharem com o feltro. Vamos começar então com as tesouras. Boa. Olha, as tesouras eu sempre indico pra vocês trabalharem, no mínimo, com três tesouras. Por quê? Uma, nós vamos cortar somente o feltro. Outra, nós vamos cortar papel, forrobel, termocolante. E a outra menorzinha, que pode ser de precisão ou não, que nós vamos cortar as peças menorzinhas, o miolo das letras. Então, sempre três tesouras no mínimo. Por quê? Se você usar a tesoura de feltro pra cortar papel, forrobel e depois vice-versa, vai chegar uma hora que a sua tesoura não vai prestar pra cortar feltro. É essa bem a palavra, não vai prestar, tá? Então, tesoura de feltro, só feltro. Se o marido vier pegar e pedir pra usar, não. Bata na mão dele, feltro é só feltro. Aí as outras, vocês aí cortam papel, forrobel, tecido. Com o passar do tempo, vocês vão sentir necessidade de comprar uma pra cortar tecido. Depois, eu vou mostrar pra vocês umas que dão uns detalhezinhos mais bonitinhos. Primeiro, vamos falar dessas daqui. Ó, essa então é a de feltro que eu falei pra vocês. Essa é de papel, pode ser qualquer uma, ó. É de... da mais simplesinha mesmo, baratinha, tá? Vou até deixar de lado. E essa daqui, a menorzinha pros detalhes. Boa. Vou falar um pouquinho sobre essa. Olha o tamanho dela. Ela não é muito grande. Então, ela é o tamanho ideal pra você cortar o feltro. Trouxe outros modelos aqui pra vocês verem o tamanho ideal. Pra vocês verem que sim, temos N modelos que dá pra se trabalhar com feltro. Mas todas elas, reparem, ela é um tamanho médio, tá? Essa daqui traz um pouquinho mais de conforto, né? Porque os dedos encaixam perfeitamente. Mas eu confesso pra vocês que eu sou mais apaixonada nessas duas. Mas as três aqui são ótimas devido o tamanho, tá? Cuidado na hora de comprar, de não ser uma tesoura de papel, tá? Porque eu falo isso. Eu tenho alunas presenciais, né? Que foram comprar uma tesoura e quando chegaram na aula, a tesoura era de papel. Não cortava nada de feltro. Então, tomem cuidado com isso. Tem uma outra tesoura aqui, que ela é da mesma linha dessa tesoura que eu falei que eu gosto. Olha só a diferença dela. Bem maior. Essa daqui. Ela é bem maior. Ela é super confortável, porque encaixa certinho a minha mão aqui. Porém, por ela ser tão grande aqui, nós acabamos perdendo um pouco da precisão ao cortar. Então, por isso que eu falo. O ideal é mesmo a tesoura média, porque a gente não perde a precisão. Então, o manuseio é mais fácil ao cortar as peças de feltro. E trouxe aqui, só a título de curiosidade, eu trouxe a minha primeira tesoura. Eu tenho ela desde quando eu comecei. Eu mandei amolar ela. Gente, só para vocês verem que não importa a marca, tá? Eu lembro que eu paguei dela R$ 7,99. Estava lá na loja, uma gôndola cheia de tesoura. Eu fui lá e comprei ela. Não conhecia nada. E para vocês verem, ela está comigo até hoje. E ela corta. Vou cortar para vocês verem o corte dela. Olha aqui. Ela vai, ó. A tesoura boa é essa que vai até o fim, sem mastigar. Ó. Só a pontinha dela que ela não cortou mesmo. Ó. Ela segurou. Tá? Então, a tesoura ideal... Pena que nas lojas a gente não consegue fazer esse teste. Mas a tesoura ideal é essa. Ela vai e corta. Foi até o fim, ó. Essa daqui não... Nem segurou a pontinha. Essa daqui, então... Ó. Tá vendo? Ela já fez até o barulhinho de ter fechado. Tá? Se puder testar nas lojas é melhor. Mas, normalmente, as lojas não deixam a gente testar. Né? Depois, com o passar do tempo, vocês vão sentir necessidade de comprar uma tesourinha aí para dar um detalhe no trabalho de vocês. Então, eu aconselho a comprar essa de escalope, que chama. Ela dá esse detalhezinho aqui desse feltro que eu já trouxe cortado para vocês. Olha que detalhe legal. Então, a gente coloca aí nas roupinhas das bonecas. Já dá um acabamento, né? Já dá um acabamentozinho. Olha que legal. Ou, também, se preferirem ou se só encontrarem essa, tem essa daqui que é a de picote. Ó, um pouquinho diferente o corte dela. É tipo um zigue-zague. E essa de picote, além de decorar as peças, ela também ajuda a gente quando costura na máquina. Porque a gente precisa refilar bem rente. Sempre quando for costura arredondada, a gente tem que refilar bem rente. E a gente pode refilar, então, com a tesoura de picote, porque ao desvirar, não vai enrugar. Boa. Então, saindo das tesouras, temos as agulhas, certo? Vamos para as agulhas. Vamos lá. Já deixei aqui na ordem. Ó, tá até na telinha para vocês. Compre que se adaptar melhor ao seu trabalho. Exatamente. Então, deixa eu ver. Tá. Vamos trocar a ordem aqui. O que você mais indica de número 6 e 7? Isso. A agulha, eu sempre falo para as minhas alunas, irem até a loja e pegar na mão. Sinceramente, peguem na mão e vejam se vocês vão se adaptar a essa agulha. Por que eu dou essa dica? Porque antes, quando eu comecei no feltro, eu só indicava 7, que era a que eu costumava trabalhar. Tem gente que falava que a 7 ainda não era legal para eles e queriam uma mais fina. A mais fina é ótima, porque ela desliza no feltro. Porém, o buraquinho onde a gente vai passar a linha é muito pequeno. Claro que existe hoje ferramentas que passam mais fácil a linha na agulha. Mas a gente nunca lembra onde estão essas ferramentas, né? Então, eu sempre falo, pegue uma agulha que você se adapta melhor na tua mão. Às vezes, uma pequena você não vai se adaptar na hora de estar costurando. Uma muito grossa também não é legal, porque ela não vai deslizar com tanta facilidade no feltro. Então, vai acabar pesando um pouco o seu trabalho. Então, sempre aconselho. Eu gosto de trabalhar muito com a 6 e a 7. Tá? Trouxe aqui para vocês verem. Na câmera, acho que vai dar para ver. Isso, ó. Eu tenho aqui a 5. Também gosto de trabalhar com ela, só que ela já é um pouco mais grossa. A 6 e a 7. Tá vendo que a diferença é bem pouca, né? Só que a 6 é um pouquinho maior. Então, eu acho mais confortável para se trabalhar. Além dessas, eu sempre aconselho a ter a agulha de boneca, que é aquela agulha grande. Por quê? Ela ajuda quando a gente vai fazer algum boneco que tem braços articulados, e a gente tem que passar a agulha de um lado para o outro do corpinho, perninhas articuladas, ou até mesmo fazer o fundinho do olho de uma cabeça grande. Essa agulha de boneca ajuda muito. E depois tem uma... Essa daqui, eu não sei qual que é o número dela, peço desculpa. Eu cheguei lá na loja e vi que era grossa. Ia ser ideal para o meu trabalho. Provavelmente deve ser uma 4 ou 3. Já que essa que eu trabalho aqui é a 5. Essa daqui, também nós usamos para fazer o fundinho dos olhos das bonecas. Como ela é mais grossa, então ela não vai entortar quando você puxar, tá? Então, ela vai aguentar mais esses puxões que a gente costuma dar no nosso trabalho. Muito bem! Aí, agora a gente sai das agulhas. Bora para as canetas? Vamos para as canetas! Olha lá, tá até na telinha explicando um pouquinho, né? Qualquer caneta pode ser usada, porém, necessário tomar cuidado com as grossas. Por quê? Isso, vamos lá. Já trouxe uma infinidade de canetas aqui para vocês. Vamos lá. Qualquer caneta, você pode riscar no feltro. Só que vocês têm que tomar cuidado, tá? Quando a caneta é muito grossa, ao riscar, ela pode borrar e passar para o feltro de baixo. E aí, vai estragar todo o seu trabalho. Ela também... O feltro pode absorver um pouco a tinta dessas canetas muito grossas e daí aumentar ainda mais o risco. Então, essas canetas grossas, eu costumo não indicar para os meus alunos, que seria essa daqui, ó. Jamais! Tá, gente? Essas grossas. Ela desliza muito bem no feltro, é uma delícia. Só que ela já faz um risco bem grosso. Então, na hora de você cortar, também já é um trabalho a mais para você tirar esse corte, tá? O que eu costumo indicar para os meus alunos? Uma caneta esferográfica comum, só que de ponta fina. Por quê? Por ela ter a ponta fina, o risco fica bem mais fininho e na hora de cortar, é bem mais fácil você eliminar esse risquinho fino do que um risco maior, tá? Porque se ficar ali um pelinho ou outro com caneta, depois é só a gente ir ali com a tesoura e acertar. Então, é bem mais fácil, tá? Porém, ai Pri, eu não tenho caneta esferográfica de ponta fina, eu não vou poder trabalhar. Vai! Pode ser de ponta grossa também, não tem problema. Essa daqui é uma que é confortável, eu gosto de trabalhar com ela. Temos também a nossa conhecidíssima caneta fantasminha, caneta mágica ou caneta que apaga com o calor. Ó, deixa eu pegar essa aqui, vamos virar aqui. Ela é maravilhosa porque ela apaga com o calor. Então, você, na hora que tá riscando o teu molde, na hora que você for recortar, você não precisa se preocupar se você tá tirando o risco ou não. Porque depois é só você ali bater um pouquinho o secador de cabelo ou a pontinha da pistola de cola quente limpa. O ferro de passar roupa também, com muito cuidado, que ela sai. Com qualquer calor, ela sai, tá? Porém, o único problema dela é que ela seca, ela tem uma durabilidade menor do que as outras canetas comuns, tá? Então, quem tá começando, se não quiser investir assim, comprando mais do que uma, usa pra fazer os detalhes do rosto. Pra fazer marcação dos olhos, marcação da boca, na hora que a gente vai bordar. Então, o rosto a gente não pode deixar marca nenhuma. Então, vocês usem essa caneta aqui, que daí é só bater um pouquinho de secador que sai com o calor. Deixa eu ver se o meu ferro tá quente. E eu já mostro pra vocês a marca saindo todinha. Só tem que tomar cuidado com o ferro muito quente, tá? Aqui, ó, nós temos o coraçãozinho. E eu vou aqui com o meu ferro. Já foi. Já foi. Ótimo. Ela é maravilhosa, gente. Temos também, é... Umas dicas pra se trabalhar com feltro escuro. Tenho aqui duas canetas que eu uso muito pra trabalhar com feltro escuro. Que é a caneta gel, que você encontra com muita facilidade em papelaria. As outras duas também, tá? Tanto a caneta fantasminha, quanto a caneta esferográfica de ponta fina. A caneta gel... Desliza com muita facilidade. Existe também a caneta fantasminha branca. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que ela seca mais rápido do que as outras. E essa daqui, que é a caneta de patchwork. Que ela desliza muito fácil também no feltro escuro. Tem quem goste de trabalhar também com lápis. Se for trabalhar com lápis, use aquele bem macio. Por quê? Lápis, ele costuma puxar um pouquinho o pelinho, né? Do feltro. E aí, se você não conseguir tirar esse pelinho que você puxar, ele não vai dar um acabamento muito bonito no seu trabalho. Então, evite trabalhar com lápis. Se for com lápis, que seja aquele bem macio. Tá? E tem também essas outras duas aqui. Opa! Essas duas aqui. Que é a caneta permanente. Só que a de ponta é um pouquinho mais grossa. E a de ponta é um pouquinho mais fina. Tá? É aquele mesmo caso que eu falei daquela mais grossa. Na hora que você riscar, pode correr o risco do feltro absorver um pouquinho. E deixar o risco um pouco mais grosso. Ou pode até mesmo passar atrás. Se você tiver só essa, pode usar. Ela é muito boa, mas tem que tomar muito cuidado. Tá aí. Canetas dadas. Vamos pra linhas? Vamos pras linhas. Olha a bagunça que eu já estou fazendo aqui. Vamos pras linhas. Vamos pras linhas. As linhas mais usadas no feltro hoje são três tipos. A de costura comum, usada no caseado, pra você fechar a sua peça. A de meada, nós usamos pra fazer os bordadinhos. De boquinha, bordadinho de detalhe de roupa. E a linha pipa ou extra forte. Que é quando a gente precisa usar um pouquinho mais de força. Mas quando usar um pouquinho mais de força? Quando a gente vai fazer o ponto pra fechar pescoço e cabeça, por exemplo. A gente tem que puxar, né? Com mais força. Quando vai fazer braços articulados. Passar de um lado pro outro do corpinho. O ideal é usar essa linha extra forte ou a de pipa. Porque senão ela vai arrebentar. Então, essa linha também vocês precisam ter no ateliê de vocês. A linha de costura comum. Pode ser carretel grande, pequeno. A extra forte ou a pipa. E a meada. Quem costura na máquina também gosta muito de usar a linha invisível. Eu, particularmente, não costumo utilizar. Mas também é indicada pra quem gosta de costurar na máquina. Boa! Vamos falar agora sobre viraboneca? O que é isso? Vira boneca! Vira boneca é esta ferramenta aqui. Olha só, que interessantíssimo. E ela auxilia a gente quando costura na máquina. A gente acaba costurando a peça na máquina e tem uma certa dificuldade pra desvirar. Né? Eu vou desvirar um bracinho pra vocês, ó. Meu bracinho tamanho médio. Então, eu vou usar aqui o meu viraboneca tamanho médio. Olha. Deixa eu mostrar primeiro como que ele é. Deixa eu pegar um grandão. Ele é como se fosse um tubinho, né? E um palitinho com a pontinha um pouquinho mais afinada. E agora eu vou mostrar como que funciona. Costurei esse bracinho na máquina. Fiz um cortezinho aqui pra eu desvirar. Sem o viraboneca ia dar um trabalhão, né? Com o viraboneca a gente coloca, então, o tubinho dentro. E eu venho com a pontinha mais arredondada e coloco lá dentro do meu tubo. E eu vou apoiar agora na mesa, tá? Isso, ó. E agora eu vou só... Desvirando. Olha só. Já consegui desvirar. Sem esse tubinho aqui, ia ser um pouquinho mais difícil. Claro que a gente ia conseguir desvirar, mas já ia ser um pouquinho mais difícil. Né? Como ela tem aqui ainda a pontinha meio arredondada, dá pra gente já ir lá e ajeitando toda a costurinha. Com a própria ferramenta. Então, ela auxilia muito quando é peças costuradas na máquina, peças compridas, aquelas tildas que tem aquelas pernas compridas e finas. Então, essa ferramenta ajuda muito. Vamos agora, então, pro enchedor de plumante. Vamos lá. Essa ferramenta aqui, ela auxilia na hora de encher as nossas peças, tá? Por causa da sua pontinha. Vamos ver. Vou deixar aqui na palma da mão. Ela tem um vazadinho. Vamos ver se a gente consegue... Olha lá. Tá vendo, ó? Ela tem um vazadinho. E esse vazadinho ajuda a gente a empurrar o plumante até onde a gente quer que ele fique. Só tome muito cuidado na hora que comprar essa peça, a pontinha dele não pode ser aquela pontinha que vai raspar o feltro, tá? Então, já encontrei muito enchedor de plumante que você vai comprar, a pontinha dele tá bicudinha e na hora que você vai encher o seu trabalho, você acaba furando do outro lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o enchedor de plumante. Dando seguimento, então, que você precisa ter base de corte, né? Cortador, explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Olha, nós precisamos também da base de corte, a régua patchwork e o cortador circular. Pra quando a gente vai precisar cortar algumas tiras? Eu fiz um curso aqui, acho que há dois cursos atrás, eu fiz um curso de sereia, que a sereia tinha o cabelo todo cacheado e eu precisei cortar mais de 100 tiras. Então, a base de corte ajuda muito nisso, tá? Alguns moldes aqui mesmo da Educar, quando é um retângulo, por exemplo, a gente acaba colocando, ah, é um retângulo de 10 por 5. Então, na própria base de corte, a gente consegue ter essas medidas pra cortar, tá? Olha aqui. Ela tem a base de corte, tem seus números aqui, tem os quadradinhos, essa daqui tá em centímetro, do outro lado é em polegada. Então, os próprios quadradinhos já auxilia na hora que a gente for recortar. Como guia, ó, eu vou pegar esse risco e vou seguir com ele aqui embaixo. Com o meu cortador circular, eu venho aqui, não pode deixar ele sair do lugar, e aí eu tiro aqui a minha tira, tá bom? Então, a base de corte, além de também proteger a tua mesa, né? A base de corte também serve pra isso. Dito! Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai pra fita métrica. Fita métrica. Né? Simples de tudo. Básica. Básica, mas é sempre bom a gente ter, né? Pra medir as nossas peças, medir os nossos moldes, enfim. Aí eu trouxe aqui dois modelinhos, pra vocês verem, um mais charmosinho e uma fita métrica comum. E por fim, aqui, falando em ferramentas, os alfinetes. Os alfinetes nós usamos muito quando vamos costurar na máquina de costura. Porque daí ele posiciona lá o nosso feltro, onde a gente quer que fique, e ele não sai do lugar. Boa! Então tá aí, falando, explicando um pouquinho sobre os materiais necessários, né? E essa foi a nossa aula, então, falando sobre materiais e ferramentas.